Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Yo-yo, yo-yo, preso por um fio estou Você pede, eu obedeço, você manda, eu vou Yo-yo, yo-yo, pra cima e pra baixo eu vou Se não faço o que me pede, não tem mais amor Você fez de mim um tolo, já chega, quero enfim me libertar Minha vida toda errada, vou tentar mudar Olha, já estou cansado, não insista do seu modo de pensar Esse tipo de amor já não se usa mais Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo Yo-yo, yo-yo, preso por um fio estou Você pede, eu obedeço, você manda, eu vou Yo-yo, yo-yo, pra cima e pra baixo eu vou Se não faço o que me pede, não tem mais amor Você fez de mim um tolo, já chega, quero enfim me libertar Minha vida toda errada, vou tentar mudar Olha, já estou cansado, não insista do seu modo de pensar Esse tipo de amor já não se usa mais Pra cima, pra cima, pra baixo, pra cima e pra baixo Yo-yo, yo-yo, preso por um fio estou Você pede, eu obedeço, você manda, eu vou Yo-yo, yo-yo, pra cima e pra baixo eu vou Se não faço o que me pede, não faz mais amor Você fez de mim um tolo, já chega, quero enfim me libertar Esse tipo de amor já não existe mais